Recicla, recicla, recicla a garrafa, recicla a latinha amassada, recicla é papel, recicla é até o céu, recicla é pneu, recicla é o lixo seu. Recicla, recicla, vamos reciclar, vamos reutilizar e vamos reduzir, vamos ajudar e o lixo vai sumir e o planeta Terra vamos ajudar a se recuperar. Sofie e Marina